Após o Ministério Público do Amazonas cumprir dois mandados de busca e apreensão na quarta-feira, dia 11, em que teve como um dos alvos Igor Gomes Ferreira, cunhado de Alejandro Molina Valeico, a defesa se pronunciou sobre o caso e afirmou que não teve acesso à decisão judicial que ensejou os mandados. Nós recebemos aqui nos estúdios do Grupo Diário da Record News Manaus, da Rádio Diário, do d24am.com e também do Amazonas 1, a advogada Talita Lindoso. Muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Bom dia, sinta-se bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham. É uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Ela é advogada da Paola, que é a irmã do Alejandro, e também do Igor, que é o cunhado. Bem, a senhora deixou bem claro que a defesa não foi avisada dessa situação toda que aconteceu. O que seria o certo acontecer? Qual era o certo? O procedimento que deveria ser o correto? Bom, em tese, o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, ele tem, para que ele não seja frustrado, existe realmente um sigilo, aonde não tem como a defesa saber antecipadamente que esse mandado vai ocorrer. Até porque, se assim o fosse, ele não teria sentido. Se a pessoa estivesse preparada para isso, teria uma possibilidade de qualquer tipo de exclusão de provas, de destruição e tudo. Mas a questão é que a defesa precisa ter acesso à decisão que ensejou esse mandado, até para que a pessoa que está sendo alvo desta busca e apreensão entenda o motivo. E entenda o que foi fundamentado nessa decisão. Porque, veja bem, em tese, a nossa casa é inviolável, ela é um asilo. Você tem que se sentir protegido dentro da sua própria casa. Isso é um direito constitucional. Então, quando a gente fala de relativizar esse direito, dizendo que a justiça tem o direito de invadir a sua casa, não é qualquer decisão, não é por qualquer motivo. E lembrando que o senhor Igor, ele sequer foi indiciado. Nós tivemos toda a investigação da Polícia Civil, essa investigação terminou, culminou num relatório, e nesse relatório o senhor Igor não foi indiciado. Então, até o momento, nos causa surpresa, esse mandado de busca e apreensão. E, até este presente momento, nós já ingressamos com um pedido no Ministério Público, mas ainda não tivemos acesso a nada relacionado a isso. Bem, advogada, até agora a única informação que a defesa afirma ter é por meio da imprensa. Sim. Isso confere? Confere. Foi através da coletiva de imprensa do Ministério Público, onde eles afirmaram que estava sendo cumprido dois mandados de busca e apreensão relacionados ao PIC, que é a investigação deles, sobre o caso Flávio. Pois é. E esse fato de vocês, aspas, se informarem, fecha aspas, só pela imprensa, também é uma atitude que a polícia não está agindo de forma correta nesse caso? Eu acho que chega a ser estarrecedor, porque durante todo este processo, e eu tenho acompanhado as investigações desde o início, porque eu também sou advogada do Vitório Delgato, a gente tem visto uma aberração jurídica do ponto de vista que quase todas as informações que a defesa tem é através da mídia. Nós temos tido vazamentos seletivos de informações. Tudo aquilo que se presta a favores, e me desculpe, posso estar sendo leviana, mas é o que aparentemente indica políticos, estão sendo vazados para uma parte da mídia, porque não é para 100% dessa mídia, e sempre com intenções de prejudicar as pessoas ligadas ao prefeito de Manaus e à primeira dama da cidade. Pois é. A gente acha essa situação que a senhora coloca, e coloca com muita propriedade, até por ser advogada também. Eu quero voltar a esse caso do Ministério Público, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na quarta-feira, um dos alvos, o Igor Gomes Ferreira. Ele é investigado, o seu cliente? Até o momento, como eu lhe disse, eu não tive acesso ao PIC do Ministério Público, nem ao requerimento. Então, eu não sei quais foram os argumentos utilizados, mas até o momento, não. Ele foi ouvido pela Polícia Civil na qualidade de testemunha. Bem, mesmo não tendo sido informada pela polícia, a senhora como advogada, pelo menos teve conhecimento da decisão, o teor da decisão judicial do mandado de busca ou não também? Absolutamente nada. Inclusive, o número de processos que consta no mandado de busca e apreensão aparece como inexistente no site do tribunal. Então, eu não sei lhe dizer até hoje o motivo e nem o conteúdo dessa decisão. A defesa já protocolou, acho que a senhora falou alguma coisa agora há pouco, na Justiça pedindo aí a cópia completa da investigação? Sim, nós protocolamos ontem mesmo, na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, um pedido formal, baseado nos direitos constitucionais do seu Igor, tanto de acesso à informação, que é um direito garantido para todo e qualquer cidadão, e também pelo seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa. Ele tem direito de produzir provas em contrário daquilo e contestar as provas que foram produzidas contra ele. Afinal de contas, ele não sabe o porquê de ter tido a sua casa invadida. E foi retirada uma quantia em dinheiro? Foi levada também? Sim. No momento das buscas e apreensões, o seu Alejandro, que é pai da Paola e do Alejandro, ele é chileno. Ele está aqui no Brasil só esse mês, numa segunda oportunidade, que ele já esteve também, porque ele tem acompanhado o filho, veio para tentar visitar o Alejandro e verificar de que forma ele pode auxiliar, né? Em toda essa questão. E ele estava na casa. E ele estava em posse de alguns valores no bolso e outros valores que estavam guardados no cofre da residência, que eram dele. E no momento da apreensão, esses valores foram levados. O seu Alejandro informou ao delegado responsável pelo caso que ele tinha recibo de compra desses dólares, porque ele é estrangeiro, e que esses valores ele trouxe para a sua subsistência no período que ele estivesse aqui, né? E aí foi feita uma revista pessoal nele, foi feita a revista do cofre, e todos os valores foram apreendidos. Mesmo ele explicando, comprovando a origem e até a nacionalidade dele também, ele ainda assim teve o bem apreendido lá na área. Sim, lembrando que o mandado de busca e apreensão era único e exclusivamente para o seu Igor, e não para todas as pessoas que estivessem na residência. E, inclusive, isso é tão sério que o consulado chileno já se manifestou, eles ingressaram com uma ação ontem mesmo, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e acredito que hoje teremos uma decisão quanto a isso. São 7h58, a gente vai agora encerrar essa parte da entrevista, porque a gente precisa ir para o intervalo comercial, e você, da Record News Manaus, muito obrigado por estar conosco até agora. Você vai ficar agora com o Alerta Brasil Nacional. A gente vai para o intervalo aqui, volta para conversar com a doutora Talita Lindoso, aqui nos estúdios da Rádio Diário. Até já. Você está ouvindo Diário da Manhã, com Patrick Mota e Paula Litaif. De volta, Diário da Manhã, na Diário FM. Agora, oito horas, dois minutos. Muito obrigado a você. Nós voltamos aqui no Diário da Manhã, na Rádio Diário 95.7, e estamos conversando com a advogada Talita Lindoso. Doutora Talita, antes de nós irmos para o intervalo comercial, a senhora falava da situação daquele dinheiro que foi apreendido por lá. E a pergunta é, para a senhora especificamente, na sua avaliação, houve ou não houve abusos naquela busca e apreensão por parte da polícia? Olha, eu acho que esse é um assunto até um pouco delicado, e eu acredito que, num modo geral, os policiais não agiram com truculência. Mas, no meu ponto de vista, todas as vezes que você extrapola os limites da legalidade, você tem sim um abuso de autoridade. E, para mim, esses abusos ocorreram a partir do momento em que foram apreendidos pertences que não estavam dentro da legalidade daquele mandado, como o celular pessoal da esposa do Igor, como eles quase apreenderam o celular do pai dela, foi preciso que eu intervisse, que eu conversasse com o delegado para que ele voltasse atrás, mas ele queria levar o celular do pai dela, ele queria levar o celular da doméstica, também foi necessária uma intervenção. O tablet das crianças, foi necessário pedir que se analisasse o tablet, porque todos aqueles que são pais sabem que as crianças têm um elo com esses tablets, e seria aí um incidente complicado. No momento em que as crianças foram levadas para a escola, porque elas presenciaram tudo, no momento em que as crianças já tinham saído da casa, houve um momento vexatório em que foi pedido que as mochilas das crianças fossem revistadas, revolve uma revista pessoal ao seu Alejandro Molina, foi no momento em que encontraram alguns valores no bolso dele. Então eu acredito sim, que inclusive a apreensão desses valores, mesmo ele explicando a licitude, explicando que pertenciam a eles, eu entendo que todas essas questões ultrapassaram os limites legais daquela busca, e se tornam, podem ser caracterizados sim como um abuso de autoridade por parte do delegado responsável pela operação. A senhora vai entrar aí na maneira legal contra ele por conta disso? Já entrou? Não. No momento, nós ainda não entendemos pertinente essa questão, porque nós ainda queremos entender todo o teor desse mandado de busca, nós queremos entender inclusive a legalidade, porque caso essa fundamentação não esteja dentro dos quesitos legais, todas as provas que foram encontradas ali vão ser consideradas ilícitas e não poderão ser usadas pela justiça. Serão nulas, né? Serão nulas. Agora, doutora, é importante a gente voltar a falar sobre essa situação aí do vazamento de imagens em que só a polícia tinha, volto a dizer, só a polícia tinha, e de repente essas imagens começam a ser vazadas para alguns meios de comunicação. A senhora já falou há pouco sobre isso, ninguém concorda com isso, em absoluto, mas até nesse ponto também a senhora pretende, de alguma maneira, fazer uma denúncia formal? Não só pretendo, como já iniciamos. Ontem mesmo nós estivemos na sede do Ministério Público, porque algumas das coisas que foram apreendidas na casa diziam respeito à intimidade do casal, à intimidade deles, e nós conversamos com o delegado para que isso não fosse levado, até porque existiria um risco de vazamento, e isso seria algo muito complicado de contornar. Nós estivemos na sede do Ministério Público, e o funcionário que nos atendeu virou para mim e falou, doutor, em toda a história do Ministério Público nunca houve vazamentos internos. Um minuto depois eu recebo nos grupos de WhatsApp as fotos de tudo que foi apreendido na casa, em cima do balcão, dentro do próprio Ministério Público do Estado do Amazonas. E pior, depois eu descubro que isso foi vazado num grupo do Ministério Público com a mídia, onde não estão todos os veículos de comunicação, estão apenas alguns, alguns desses que eu não entendo a seletividade, porque a informação deveria ser para todos, e que isso foi vazado propositalmente com um cunho calunioso. Tanto é que os blogs que começaram a divulgar falavam de valores, que foram encontrados valores, dando a entender que existia algum tipo de ilicitude por parte desses valores. E os valores que esses blogs disseram que coincidiam com o que foi levado da casa? Eles não chegavam a falar a quantidade, porque eles tinham as fotos dos lotes em que estavam lacrados, quando foram apreendidos. Mas a questão aí é o cunho calunioso dessas mensagens, porque a ideia era passar para a população uma ideia de que esses valores teriam alguma origem ilícita. Bem, o consulado do Chile, a senhora já disse que já foi acionado, já tomou alguma atitude. Já sim. O seu Alejandro, ontem mesmo, se dirigiu até o consulado, pediu assistência jurídica, e o consulado, através do seu corpo jurídico, já ingressou com medidas judiciais para que ele possa ter devolvido os valores que foram apreendidos. E é até uma forma de mostrarmos para a população, lembrando sempre, aproveitando a oportunidade, que a defesa tem total interesse no levantamento do sigilo desse processo, para que a população tenha acesso a todas as provas dos autos e seja uma forma de nós impedirmos a veiculação de fake news. Porque, na feita que esse processo não estiver mais em sigilo, qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações e fazer um juízo de valor com base nas provas. Importante o que a senhora está dizendo, doutora Thalita, deixando claro aqui, que a advogada está dizendo, olha, nós queremos que esse processo, que está sob sigilo, não fique mais. Porque só assim a população inteira que tem interesse nesse caso vai saber o que de fato está sendo investigado, quem de fato está sendo de alguma maneira prejudicado ou prejudicada também. E essa situação da polícia ter feito sigilo era necessária ou não? Eu vou ser sincero. Se nós estivéssemos diante de um caso que não tem toda essa repercussão midiática, eu acho que o sigilo acaba sendo necessário para resguardar a intimidade das pessoas que estão ali. Mas a partir do momento que há vazamento seletivo... Mas a partir do momento que há um vazamento seletivo que propaga as fake news, na era digital em que nós vivemos, nós não temos como deixar a população sem acesso a todas as informações. E não só as informações que é pertinente para quem quer que tenha interesses escuros. A senhora falou que é favorável que se quebre esse sigilo para que a população tenha direito de saber. E no d24am.com, uma das nossas seguidoras, Nilce, está dizendo assim, a população tem que ter acesso e saber a verdade dos fatos. É isso que a senhora também está procurando. Não é isso? É isso. Doutora Talita Lindoso, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu lembro a você que está vendo a gente, está ouvindo a gente pela rádio diário. Já é a terceira vez que a gente convida o delegado que preside esse inquérito, Paulo Martins, para vir conversar conosco aqui. Nas três, ele se recusa a vir. Vou convidar mais uma vez, senhor delegado Paulo Martins, nós gostaríamos de conversar com o senhor para que o senhor explicasse o andamento desse processo. E não vale dizer que está sob segredo de justiça. Não vale, porque estão se vazando muitas informações. Então, que segredo de justiça é esse e por quê? Então, a gente, de novo, convida o senhor, de forma muito respeitosa, para vir aqui conosco e conversar com a gente, com a nossa equipe, sobre o andamento dessas investigações. A família do engenheiro quer saber, a família das outras pessoas envolvidas quer saber, a sociedade quer saber, e nós damos esse espaço ao senhor aqui também. Muito obrigado, doutora Thalita Lindoso. Tenhamos um bom dia. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço, e um bom dia para todos que nos ouvem e nos acompanham. Obrigado.